Fala torcedores do Atlético Mineiro, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei do vídeo. O time do Atlético Mineiro entra em campo hoje. E você como torcedor quer assistir ao vivo a essa partida. A principal forma de assistir não é no Premiere. Será que o Atlético Mineiro vai vencer hoje? Deixe seu palpite nos comentários. Na descrição do vídeo tem mais informação e links para você. Tchau. 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 Tchau.